Bom gente, e aí, beleza? Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês do Quere 1DS, que é um shampoo da La Roche-Posay Que ele é um anti-caspa que eu tô usando Que ele tá me ajudando muito Contra a dermatite seborreica e a caspa Bom, agora falando pra vocês o que é a caspa A caspa, ela é a descamação excessiva do couro cabeludo Que existe N fatores, né? Porém, a caspa tem uma diferença entre a dermatite seborreica Embora a dermatite seborreica causa a caspa Mas, existe a diferença do seguinte A caspa, ela não é tão agressiva quanto a dermatite Por quê? Porque ela é como se fosse a dermatite curada São as casquinhas que a pele solta Após um processo de dermatite Aí, não vai ter lesão, não vai ter nada Só vai ter a casquinha seca Que a dermatite formou Tentando resumir pra vocês e explicar da minha maneira Mas, assim como a descamação da pele A descamação do couro cabeludo é normal Entendeu? Mas, em pequena quantidade Agora, quantidade excessiva Aí você já pode chamar de caspa Quando ela é seca, quando não tem feridas no couro cabeludo E dermatite seborreica Quando já há feridas e inflamações no couro cabeludo Agora, a dermatite seborreica Ela tem várias causas Que até hoje não se pode afirmar com certeza qual é a principal Mas, o que causa ela? Muita oleosidade no couro cabeludo E essa oleosidade vai causar inflamações Que vai formar feridinhas Que essas feridinhas vão soltar a casca E virou caspa Tá Agora, o seguinte Pacientes com dermatite seborreica Eles têm uma população do fungo malacésia na sua pele É muito maior do que pacientes que não têm a dermatite Né? Esse fungo Ele alimenta dos restos a pele morta E eles vivem E têm a preferência por locais com A maior produtividade de sebo Né? E esse fungo Ele ajuda Né? Ao processo inflamatório E a deixar a dermatite ainda mais agressiva É, agora eu vou falar do shampoo que eu tô usando Que é o Quere 1DS Que é pra aquela caspa persistente É Ele não é um antimicótico Que é pro tratamento do fungo Ele é pro tratamento da caspa Né? Mas Um gera o outro Se você tratar a caspa Automaticamente Vai diminuir a quantidade de fungos Ou curar Dependendo do caso, né? Esse Quere 1 Quere 1DS Shampoo Eu tô usando há aproximadamente um mês Lavando duas vezes por semana É Eu gostei dele Porque além dele fazer uma microesfoliação na pele Ele cumpre o que permite Ele Ajuda a caspa embora sim É Eu lavo ele Uma vez com shampoo comum Né? E a segunda Eu passo o shampoo anti-caspa E deixo ele agir por 3 minutos No coro cabeludo E enxago Faço isso duas vezes na semana Por que eu lavo duas vezes? Porque a primeira vai tirar A oleosidade do cabelo Tirar Aquela sujeira Mais Mais intensa E Agora A segunda Eu já aplico o Quere Que vai Até atar Né? Porque se eu passar duas vezes o Quere O Quere A primeira vai ser um desperdício Porque quase não vai pegar sabão Quase nada Então é por isso que eu faço isso Lavo Primeiramente com shampoo comum Aí segundo A segunda aplicação dele Já é o Quere Né? E vocês vão fazer isso duas vezes por semana Se a sua caça for muito agressiva Ou uma oleosidade muito grande Três Aí vocês deixam agir, né? Dois minutos No mínimo No mínimo E isso vocês deixam até cinco Seis Dependendo Enxágua É Homem Não usa tanto Condicionador Ou creme Né? Que também ajudam A fazer uma descamação do couro Então Se quiser usar Toma cuidado E evita relar no couro cabeludo Agora a mulher Já evita 100% Relar no couro cabeludo O creme Porque sabe Que causa caspa Então Vamos tomar mais cuidado Aí na hora De passar o condicionador Ou o creme Esse shampoo Kério Ele tem microesfoliantes Então ele ajuda muito A remover Aquele tecido Que tá Pra ser Que tá pra ser solto Ali da cabeça Devido a caspa Ou devido a renovação celular comum Então Esse microesfoliante Que ele contém Sua fórmula É muito bom É Ele dá Uma leve refrescada No couro cabeludo também Que dá Proporciona Uma sensação de limpeza maior Né Ele não contém Cetoconazol Então ele não Trata o fungo Caso a sua caspa Caso a sua dermatite Seja Pelo fungo Você já Procure um Shampoo A base Cetoconazol Né Porque ele não é Pra tratar O fungo Ele é pra tratar A caspa Ele ajuda Na dermatite Se a sua dermatite For Decorrente Ao excesso De sebo No couro cabeludo Não A micose Tá Então eu recomendo Ele sim Espero que tenha Ficado um pouco Claro Ficou um vídeo Curto E ao mesmo tempo Longo Repetindo Muitas vezes A mesma coisa Porque Eu queria Deixar Um pouco mais claro Porque eu vejo Muitos vídeos Aí As pessoas Ah eu lavei a cabeça Com ele Foi bom Acabou Não é assim Pelo menos Eu não tento fazer isso Eu tento explicar A minha experiência E eu gostei Eu recomendo E é isso aí galera Se tiver alguma dúvida Alguma pergunta Sobre ele Deixa aí nos comentários Que eu respondo Todo mundo Beleza? Até o próximo vídeo E até mais E até mais